Ah, eu tô com fome! Quem? Hank? Eu quero ir ao banheiro. Tudo bem. Vou fazer uma poção pra ninguém tomar. Tá bom. Vamos ver. Vou pegar alguns ingredientes. Pronto, eu fiz uma poção. Olha! Tom tá no banheiro. Eu tô feliz, acabei de comer. Acabei de ir ao banheiro. Tom, sabe? Você não pode tomar aquela poção. Por que eu não posso tomar aquela poção? Porque ela pode fazer com amnésia e com uma voz diferente. Sim. Deixa eu pegar essa poção. Vou ver que gosto ela tem. Onde estou? Onde estou? Quem sou eu? Onde estou? Quem sou eu? Onde estou? Quem sou eu? Tom, por que você está falando desse jeito? Ei, Tomzinho, Tom Tom. Por que você está falando desse jeito? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Quem sou eu? Onde estou? Ué, o que aconteceu aqui em cima? Tom! Você tomou aquela poção que não deveria pra tomar? Papai! O que aconteceu com você? Papai! Por que você está assim? Onde estou? Onde estou? Quem sou eu? Onde estou? Quem sou eu? Tom, fala direito. Ele está com amnésia. Gente, ele está com amnésia. O que é isso? É que a gente não se conhece mais. Tom, eu vou fazer uma poção pra você tomar. Tom, eu fiz uma poção pra você. Você tem que tomar. Nossa, eu fiquei com amnésia com a vez diferente. Que bom que eu voltei ao normal. Voltei ao normal. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e tchau.